Vou mandar um beijo pro pessoal do R7 que me pediu a entrevista, acabei de mandar, fui eu mesmo, tá aí na Oliveira de Souza, a própria, a original, a única que eu acho que tem vez a mim, porque eu sou top, eu sou linda, eu sou diva, meu amor. Manda beijo pra todas as recalcadas, dizer que eu tô no R7, pedi obrigada a eles por me oferecer essa entrevista, que eu consegui com muita alegria e tchauzinho, beijos.